Cinco novos lançamentos de moto aqui no Brasil ainda em 2024. Você está preparado? É, Americano, talvez esse ano de 2024 seja um dos ânicos... Dos ânicos foi foda. Dos ânicos foi foda, hein, papai? Seja um dos anos mais icônicos do nosso motociclismo nacional. Estou falando de moto custom, clássica, tradicional e até mesmo crossover com cara de clássica, né, cara? Porque é o ano dos lançamentos aqui no Brasil, né? Como se não bastasse a chegada de motos como, por exemplo, a Super Meteor 650, a gente não pode deixar de falar, né, cara? A própria Kawasaki Eliminator 450, as Ontis 350 cilindradas, dentre outras, nós ainda temos confirmadas para esse ano de 2024 pelo menos mais cinco motos. E pode ter surpresa por aí, tá? Essas cinco que eu vou contar para vocês, elas estão confirmadas ainda para este ano de 2024 e, obviamente, consequentemente, para o segundo semestre, né? Agora, não estão aqui ainda por quê? Vamos falar um pouquinho dessa história toda, dessa data de chegada, dessa previsão de chegada dessas motos. Vamos dar uma movimentada nesse mercado porque eu tenho certeza que tem coisa que você já até esqueceu. Vamos falar sobre isso, Americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que ajudam a gente a se manter relevantes aqui no YouTube. Então, se você é amigo do canal, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, principalmente, deixa um comentário também, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo! É, Americano, quem acompanhou o Festival de Interlagos, os lançamentos, sabe que nós tivemos algumas motos lançadas aqui no Brasil. Agora, tem coisa para vir por aí, né? Como, por exemplo, a moto que eu vi lá no Festival de Interlagos, que deve estar chegando em breve, tá? Não tem uma data oficial ainda, mas nós temos mais uma moto 650 da Royal Field, que seria a nova Shotgun 650, né? Moto que foi apresentada extra-oficialmente lá no Festival de Interlagos. Inclusive, eu tive com essa moto, achei linda, maravilhosa, acho que é pau para toda obra e vai ter um público muito interessado nessa motoca aqui no Brasil. Shotgun, que independente do preço que ela chegar, ela vai custar menos do que a Super Meteor, esse é o posicionamento da marca, e uma moto que deve chegar aqui no Brasil. Deve não, vai chegar aqui no Brasil, começa a ser vendida agora, no segundo semestre, a qualquer momento, né? Será que será em agosto? Será que não pode ser agosto de Deus, né? Senão o negócio fica complicado, né? Mas ela chega antes da nossa segunda motoca da lista aqui, que é a Himalaya 450, moto que muito provavelmente americano vai derrubar a Himalaya 411. Nós sabemos que a Himalaya 411 já deixou de ser produzida lá na Índia, já está saindo de alguns mercados mundiais e muito possivelmente vai pular do barco aqui no Brasil também, né? Himalaya 450, moto que é bastante esperada, promete estar num preço bem legal aí, não temos o preço oficial, mas eu acredito bastante na minha especulação aqui, né? Nas regras de três, pensando em preços de outros países, né? Como por exemplo na Europa, na própria Índia, numa moto dessa menos de 30 mil, tá? Aqui no Brasil, entregando muito mais tecnologia embarcada do que entregam as famigeradas Himalaya 411 e Scrum 411, né? Com relação a Scrum, a gente não sabe se ela continua na linha ainda ou se sai, porque ela continua ainda na linha lá na Índia, né? Será que continua aqui no Brasil? Não vejo muito motivo para sair, a não ser que nós tivermos outra moto daqui a pouco, como por exemplo, a recém-lançada Guerrilla 450, né? Mas essa aí é só lá para o ano que vem ainda, não vamos falar disso aqui agora não. E aí nós temos as motos também, né? Que já estão passando a hora de chegar, que são as motos da famigerada Shinerai, em parceria com a Lifan. E estamos falando de três motos custom 250 cilindradas, que têm uma grande representatividade aqui no Brasil, porque serão as concorrentes diretas das motos da plataforma J, da própria Royenfield, né? Royenfield que vem num desempenho maravilhoso com a plataforma J aqui no Brasil, principalmente com a Hunter 350, que é a mais vendida, mas também com a Meteor 350, que puxou essa fila toda e acabou abrindo um leque de oportunidades aqui no Brasil, inclusive com outras marcas, né? Que outras marcas cresceram o olho nesse mercado por conta do sucesso de vendas da Meteor 350. Então nós temos essas motos de 250 da Shinerai, em parceria com a Lifan. Duas delas têm motorização que chega aí a 20 cavalos de potência, mas são bem mais leves do que as motos da plataforma J da Royenfield. Aí eu estou falando da Denver, que seria a Lifan V16, né? Custom clássica, tradicional, resgatando esses elementos clássicos, né? De uma motoca custom retro, e nós temos também a Lifan V16S, que seria a Titanium, que já tem um motor que é igual, exatamente igual o da Denver, que seria a V16, e um motor que chega também aos 20 cavalos, mas traz essa roupagem de uma custom mais moderna, vamos dizer assim, né? E bastante elegante também, né? Essa moto é linda, né? E uma moto que certamente vai ter um público direcionado para ela. E, concomitantemente, com a chegada dessas duas motos, nós temos também a moto chamada de Iron, né? Que seria, foi até trazido por algumas revistas aí, chamando de Mini Harley, não tem nada a ver com Harley, né? A Iron, que seria a Lifan K19, que eu particularmente acho que será a Lifan K29, porque a K19 tem motor de 150 cilindradas, enquanto a K29 tem um motor de 250 cilindradas, e chega aos famigerados, né? Bons 27.8, quase 28 cavalos de potência, com um peso muito menor do que as motos da plataforma J da Ryan Field, então será uma moto muito mais ágil, né? Não que as outras não serão, porque são mais leves também. E a notícia que a gente tem é que o projeto, o modelo desse motor se parece muito, estou dizendo do motor em V, né? Da Denver e Titanium, se parece muito com o motor da nossa, saudosa, Yamaha Virago 250, a Viraguinho, né? Então tem todas essas possibilidades aí. E, concomitantemente com a chegada dessas motos, essas cinco motos estão confirmadas para o segundo semestre, na Chineray, está demorando, mas a demora se dá em função de processos de homologação e também do envio desses kits, dessas motos para serem montadas aqui, que parece que demora três meses, né? O trajeto desses kits, será que está vindo de cavalo, né? De burro, sei lá, de... Sei lá, de... No lombo do burro, como antigamente aqui no Brasil, não está vindo navio. E parece que o trâmite todo, o trâmite inteiro, não só o transporte, mas o trâmite inteiro demora 90 dias. Então, muito possivelmente, essas motos da Chineray, só mais para o final do ano mesmo. E, concomitantemente com essa história toda, nós temos a notícia de que a Honda está especulando o mercado brasileiro para duas motocas, principalmente, né? Porque, obviamente, quer comer uma fatiazinha desse bolo, Paulo. Quer comer uma fatiazinha desse bolo, não ia deixar passar, né, meu filho? Que são elas a Honda Hines, que seria a CB350 Hines, moto que é vendida no mercado indiano e moto que, de certa forma, copiou, né? Até falei no vídeo de ontem, a Meteor 350, né? E também a Classic, ó, Classic 350, né? Moto que tem o mesmo motor famigerado, lentinho, né? De 20 cavalos, monocilíndrico. O motor até parece bastante com o motor da Meteor 350, da Classic e da Hunter, né? Que é o mesmo motor, plataforma J. E nós temos também a possibilidade, aí eu já acho um pouco mais interessante, porque muda, adiciona algo diferente, né? Que seria a Honda Rebel, a Rebelde, a 300 cilindradas. Será que viriam a 500 também? Aí eu não sei. Mas, certo, nós temos cinco motos mais para esse segundo semestre e, em certo, nós temos essa posição da Honda aí que deve mexer algum palito de agora em diante. Beleza, americano? Chegou até aqui? Coloca aí, novas motos Brasil, tá? Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixa um comentário, deixa um like, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Beleza, americano? Uma excelente semana pra você, pra sua família. Resto de semana, né? Manhã já é quinta. Uma semana abençoada e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém e parar. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. me dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda, vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!